e galerinha mais um dia também mortes hoje com a maxine 400 essa moto do marcelo dos nossos vídeos do nosso canal ele vê que está a pé essa moto era está fazendo um chiado aqui na parte de cvt vamos desmontar para fazer a limpeza verificação essa moto é aproximadamente 16 mil quilômetros vamos verificar que ele entrou em dela 17 mil e 100 eu vou ligar agora vamos ver se não sei se no áudio galera vai captar o chiado que está fazendo aqui vamos desmontar e mostrar para vocês aí na sequência mas esse serviço aqui não é morto espero que gostem galera vamos lá contando aqui todo o sistema de tração da maxine mostrar pra vocês como é que está esse sistema olha aí observa a sujeira vamos fazer a limpeza vai ficar zerado mas aqui galera aparentemente faz tempo que não é limpo ou nunca foi limpo é isso aí olha aqui a bucha vai na purinha dianteira como que ela está ferrujando oxidando por quê falta de lubrificação galera é isso mesmo olha lá tá seco olha aqui estão bons porém aqui tem muita sujeira no sistema é isso mesmo e observe aí sujo então causa uma trepidação excessiva e aqui ó o barulho do cliente está reclamando ferro com ferro chiando tá aqui ó é isso aí vamos fazer a limpeza os componentes lubrificação remontar galera lembrando não deixe de fazer a limpeza do CVT da sua maxine a cada 5 mil quilômetros isso mesmo pra não acontecer isso vai estragar demais peças sempre ande com a motinha com a manutenção em dia que vai você não vai ter problemas a motinha vai estar sempre gostosinha show de bola é isso aí eu vou limpar aqui agora e na sequência mostrar pra vocês vamos lá aqui o sistema já limpo tudo zerado os roletes tudo limpinho zeradinho show de bola é isso aí agora a gente vai remontar observe a bucha aí limpinha aqui também a face da curia tudo zerado não tem mais ferrugem pronto pra ser remontado e é isso galera aqui na RiverMotos como sempre você acompanha com exclusividade vamos fazer a lubrificação aqui da bucha vamos remontar esse sistema e é isso aí colocar essa moto pra testar galera vamos lá vamos lá remontando aqui o sistema no lugar vamos colocar a tampa agora fechar e dar continuidade nossa limpeza aqui do sistema de estração estamos quase finalizando fizemos aqui as carinagens pra fazer a lubrificação do cabo do acelerador e logo a vez que eles vão montar e sair com a moto pra testar acabamos aqui ó montar esse CVT trocar a moeda do câmbio já lavamos a moto a moto tá praticamente pronta pra entregar brilhante e aqui a gente lembrou de dar uma verificada no freio dessa moto mostrar pra vocês aí como é que tá vamos passar pro cliente a pastilha já acabou observe aqui o pistão tá quase todo pra fora esse aí vamos tirar a pastilha agora fora e mostrar pra vocês aí galera vamos lá observe a pastilha aqui na minha mão agora olha aqui já tava começando a pegar ferro com ferro isso aí ó pastilha ainda original da moto vamos fazer a limpeza agora do sisteminha aqui informar o cliente a necessidade da troca dessa pastilha é isso aí galera finalizamos aqui o serviço da Maxine limpeza do sistema de tração e também fizemos troca de pastilha troca do óleo do câmbio e lubrificação do cabo do acelerador vamos ligar ela essa moto tá com 17.154 quilômetros galera no começo do vídeo sensual que captou tava fazendo um barulho estranho enchiado era devido a polia tá galera tá oxidada aí por falta ter lubrificação é isso aí galera espero que tenham gostado mais desse vídeo mais essa dica da Oliver Mox não se inscreveu aí não perde tempo se inscreve no nosso canal novamente o dedão aí se inscreve deixe seu like galera depois de se inscrever tem o sininho ative o sininho que toda vez que a gente enviar vídeos vai tocar a notificação pra vocês e é isso aí aí você não perde nenhum vídeo da Oliver Mox galera um forte abraço a todos que acompanham o nosso canal valeu galerinha